Mesmo não estando, constando do expediente da sessão ordinária de hoje da Assembleia Legislativa Cearense, que já está ocorrendo, começou pouco depois das 10 horas da manhã, só um acidente de percurso impedirá que os deputados governistas aprovem ainda hoje o pacote de projetos encaminhado pelo governador Elmano de Freitas à Assembleia Legislativa na semana passada, constante de oito proposições, dentre elas a reforma administrativa, onde o Estado cria 15 novas secretarias estaduais e um pedido de autorização para contrair um empréstimo de 900 milhões de reais junto ao Banco do Brasil para pagar parte de um empréstimo internacional que está se vencendo. A maioria dos deputados, afirmamos, não leu todas as matérias que aprovarão. Foram os integrantes da mesa diretora da Assembleia, representando as comissões técnicas, ainda não formadas, que aprovaram as matérias antes do plenário. É o rito natural. Todas as matérias que chegam ao plenário têm que ser votadas ou têm que ter sido votadas antes nas comissões técnicas, que, no caso agora, na ausência delas, fica com os integrantes da mesa diretora a responsabilidade de preparar o material para ser encaminhado ao plenário, a quem cabe a decisão final.